Vamos lá, queridos. Bom dia pra você que é capricorniano. Mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe sempre sua vida. A leitura tá na energia geral de capricórnio, o elemento da terra. Seu signo é capricórnio, ascendente solar lunar. Tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Daremos início assim a nossa mensagem de capricórnio a partir desse momento. Te convidar pra se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Nos ajudar nessa caminhada. Compartilhe esse vídeo, se você conhece, o capricórniano que é especial. E obrigada por você estar aqui comigo todas as manhãs. Queridos, sobre a leitura particular, nesse telefone você não fala diretamente com a minha... Não fala comigo, fala diretamente com a minha filha, ok? E vamos. Aqui diz que hoje vocês estarão, ou dentro dos próximos dias aí, dentro das próximas horas, vocês estarão assinando um documento. E eu sinto que capricórnio quer muito, anseia muito assinar esse documento. Esse documento traz mudanças significativas aqui pra tua vida. Fala também, capricórnio, que vocês estarão ajudando, dando uma grande ajuda pra alguém que você vai se sensibilizar. Talvez você tenha um sentimento ali, grande por essa pessoa. E vocês estarão dando essa grande ajuda. Aqui diz também que vocês terão um pouco de dificuldade de tomar decisões aí durante a semana. Amém? Daremos continuidade à nossa mensagem de capricórnio a partir desse momento. Perdão. Alguém da família vai te irritar ao te pedir um determinado valor emprestado. Fala também que houve um desentendimento com você e alguém. E essa pessoa que se afastou, o afastamento, o afastamento dessa pessoa é temporário. Setor financeiro, vocês estarão comprando um carro novo. Esse carro chega nas suas mãos de maneira inesperada. Setor financeiro, eu vejo organização e equilíbrio. No amoroso, vocês terão vitórias. Conhecerão pessoas novas. Porém, o passado não vai querer te deixar em paz. É como se vocês tivessem algum tipo de perturbação vindo de alguém do passado. Dentro dos próximos dias, vocês estarão com muita força de vontade. E muitos capricornianos deixarão a zona de conforto. E estarão em busca de prosperidade e de estabilidade financeira. Para quem está desempregado, um novo contrato vai ser assinado durante a semana. Tome muito cuidado, capricórnio, com o que você vai prometer. Essa semana vem dinheiro inesperado. E esse dinheiro, ele chega na hora certa, no momento certo aí na tua vida. Vocês estarão indo em busca de paz e de sossego. E para ter essa paz e para ter sossego, vocês estarão deixando algumas pessoas de lado. Setor de trabalho também. Essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva. Setor financeiro, é necessário manter o equilíbrio sobre os gastos. Você vai se decepcionar com uma figura masculina. E essa decepção pode te levar a se afastar de forma definitiva dessa pessoa. Aqui diz também que vocês estarão mudando de pensamento de uma forma radical. Muitos estarão metendo o pé pelas mãos por não pensar direito e agir no impulso. Você vai finalizar uma causa na justiça. É algo que já se prolonga há bastante tempo. Setor financeiro, você consegue dar a volta por cima. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão se movimentando em busca de prosperidade e de estabilidade também. Algumas estarão saindo de casa de familiares. Pode ser da casa da mãe, da casa do pai ou da casa que pertence alguém da família. Setor de trabalho, eu vejo uma fase muito... Eu vejo uma fase de muita prosperidade. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão tendo uma grande conquista financeira. Você também vai finalizar ciclos em torno do amoroso. Muitos estão cansados de... É como se houvesse um cansaço grande. Aonde não há melhorias, aonde as coisas não fluem, aonde as coisas não mudam. Tome muito cuidado também com essa semana. Tome cuidado com perdas financeiras. Eu sinto que tem gente perdendo dinheiro aqui e ainda não percebeu. Talvez através de jogos, queridos. Às vezes a gente vai abrindo um buraco, caindo nele e a gente nem percebe. Haverá uma transição no setor de trabalho. É claro que no início o Capricórnio terá um pouco de dificuldade em fazer essa transição. Para você que está querendo mudar de lugar, fazer um remanejamento ou uma transferência, você vai conseguir fazer essa transferência nesse período. Filhos estarão te falando a verdade sobre alguma coisa que está escondida. Filho, o teu filho vai abrir o jogo. Fala também sobre um novo amor que estará surgindo e vocês conhecendo pessoas novas e essas pessoas, de certa forma, trazendo mudanças aí para a tua vida. O que está obscuro vai ser revelado. Você vai bloquear alguém por não suportar a postura dessa pessoa. O novo ciclo se inicia na tua vida. Alguns estarão decidindo mudar de país ou de cidade. Aqui diz que é necessário ter paciência. Tem alguém te estalqueando. Caminhos abertos no setor financeiro e você conseguindo alcançar a estabilidade. Deus estará colocando pessoas boas no teu caminho. Você também, essa semana, Capricórnio, vai ser usado por Deus para auxiliar e ajudar algumas pessoas. Aqui diz que no teu coração vocês estarão bastante intuitivos. Há uma intuição bastante aguçada e Deus estará falando ao teu coração. Fala também para você tomar cuidado com as novas alianças ou alianças que você já esteja. Porque aqui mostra a tua inocência em relação a essas alianças. Aqui diz que alguém vai te procurar para pedir ajuda e essa pessoa tem muito tempo que não fala com você. Você vai se sentir meio que desconfortável diante dessa situação. Amém? E eu desejo o melhor da vida para você. Obrigada por estar aqui comigo. Hoje é domingo. Um dia abençoado para vocês. Que Deus te guarde. Te livre, queridos, de todo mal. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um dia abençoado para vocês.